Danilo Kishaba 2018 está chegando ao final, vem aí 2019, mas assim como 2018 deixou suas coisas boas, também deixou as suas coisas ruins, deixou muita gente também, muita coisa que... Melhor não comentar, muita mala como se diz hoje na gíria, já que a gente está falando de mala, qual será a maior mala de 2018? O que foi que as pessoas acharam neste ano, que foi aquele cúmulo do insuportável? Como nós dizemos, mala. Qual a maior mala de 2018? É isso que nós queremos saber, é isso que nós vamos perguntar. Teve, teve muita mala mesmo. Qual foi a maior mala de 2018? A maior mala? A maior mala é a corrupção, que não acaba nunca. Essas são as maiores malas, que todo o tempo a federal está fazendo essas investigações e não acaba nunca. Vai entrar 2019 com o novo presidente, mas as mesmas malas. Cara, eu acho que todos os escândalos que aconteceram na política... Rapaz, eu não sou o grupo do traficante, né? Pode ser a maior mala que tem. Um dos anos debaixo do chão, o mala é aquele que ele não tem pena de você. Ele chega bem aqui, ele mete o bicho, acabou a conversa, você fica aí, ele vai embora. É isso? É isso? Foi eu ser enganado pelo banco uma vez. Não vou dizer o nome do banco, mas eu fui enganado pela justiça com eles. É. É, espera que 2019 essa justiça bem resolve. Quem passa seis meses para resolver um problema, pô, olha... Não consegue. Não consegue, a gente fica duro pra caramba, perto do que a gente defuta. Tá certo. Feliz 2019. Feliz 2019.